Música O ar seco ganha força na metade sul do estado nesta quarta-feira, com predomínio de sol e calor e poucas nuvens. Nas regiões norte, Serra e Grande Porto Alegre, a previsão é de sol entre nuvens. Pode haver pancadas de chuva entre o meio e o final da tarde. Menos na região metropolitana, por causa do vento que sopra no mar. Em Porto Alegre, mínima de 22 graus e máxima de 33. Mesmo pico de temperatura de Pelotas, onde as mínimas chegam a 18 graus. Em Uruguaiana, os termômetros variam de 22 a 34 graus. Música Começaram a funcionar os serviços de patinetes elétricos em Porto Alegre. São 200 veículos em 60 estações distribuídas nos bairros Moinhos de Vento, Independência, Bonfim e Rio Branco. De acordo com a IPTC, o serviço está em fase de testes. Os patinetes são colocados em estações, em empresas, eles fazem convênio com supermercados, com farmácias, com estabelecimentos comerciais e fica dentro de uma área privada. Então a utilização é feita assim, a pessoa retira o patinete e a orientação é que se devolva dentro dessas estações. Eles são muito interessantes porque eles vêm a complementar o transporte urbano. Eles não são para grandes deslocamentos, mas eles servem para micro deslocamentos. Um dos pontos em que o serviço de patinetes vai estar disponível a partir desta sexta-feira é em frente à barbearia do Galito, na Cidade Baixa. O gerente Renato já testou o equipamento e aprovou a novidade. Uma experiência diferente, bem diferente. É um transporte que vem para melhorar a nossa locomoção aqui do bairro. Bem legal. Um novo meio de se locomover. O custo é baixo, é seguro, não é nada, não é perigoso. É como voltar a andar de bicicleta na infância. Bem legal. Mas os usuários também estão preocupados com a segurança desta condução barata e divertida. Afinal, os patinetes vão poder circular nas ciclofaixas e ciclovias até uma velocidade de 20 km por hora. Já nas calçadas, o limite é de 6 km por hora. A ideia é até boa, plausível, mas o negócio é o seguinte, andar na avenida, na calçada, como eu vejo, que nem em bicicleta, ando em uma velocidade muito mais veloz do que um pedestre. Então é um risco para as pessoas, entendeu? E ontem eu vi também mais de 20 pessoas e em uma hora eu vi andando aqui na rua. E vi também que eles podem andar na ciclovia por 20, 20 e poucos quilômetros por hora. Mas isso aí é uma coisa que a gente tem que observar, né? Porque é um risco. De repente a gente é surpreendido com o patinete que vem por trás e a gente não vê ele estar em uma velocidade muito mais rápida que um pedestre. O patinete parece ser bem bom de andar, mas eu acho perigoso para as crianças, adolescentes. A rua é muito irregular aqui. Tem que usar muito capacete, joelheira se possível, cotoveleira. Eu acho que eu ficaria meio segura no começo, mas é uma boa ideia. A arquiteta Sibeli não perdeu tempo. Ela já saiu testando logo nos primeiros pontos em que foram disponibilizados os patinetes. Eu estou agora testando para ver como é que funciona, mas eu acho que é uma baita alternativa para pequenos percursos. Pena que podia ser em uma área maior só, ela está restrita ainda. Para quem quiser experimentar a novidade, é só fazer o cadastro no aplicativo da empresa Green e utilizar o patinete mais próximo. O custo é de R$ 3,00 para o desbloqueio e R$ 0,50 por minuto de uso. Agora na implantação, os 10 primeiros minutos são grátis. Uma cortesia para estimular o uso. O horário de funcionamento é das 7 da manhã às 10 da noite.